Música Diversas obras estão em fase de conclusão em Coroatar e o prefeito Luiz da Amovela Filho vistoriou na tarde dessa quarta-feira ao lado do vice-prefeito Juscelino da Fazendinha vereador Jardel Scott e secretários a conclusão dos serviços no bairro Massaranduba ruas estão sendo pavimentadas com bloquetes no novo areal o posto de saúde passou por reforma e ampliação a palavra que eu tenho é gratidão porque quem me pergunta nós não vamos receber um posto nós vamos receber um mini hospital o bairro novo areal irá ganhar esse grande presente que é uma unidade com mais espaço um espaço para atividades com gestantes, idosos além de entregar uma nova unidade também foi equipada com novos equipamentos a construção da creche do bairro está em ritmo acelerado e contará com uma estrutura moderna e aqui está uma creche onde nós vamos atender todas as nossas crianças nós temos como já bem disse ele anfiteatro nós temos aqui sala de informática ou seja, laboratório de informática para os nossos alunos onde o brincar faz parte do aprender o compromisso da atual gestão é trabalhar em busca de parcerias que possam contribuir com o desenvolvimento do município esperamos que essa parceria governo do estado, governo do federal que renderá ainda muitos frutos para os corataenses nós estivemos ali no bairro da Massaranduba na travessa José Gomes onde nós estivemos ali acompanhando todo o serviço de revitalização feito por bloquetes ali com a mão de obra carcerária em seguida viemos para cá para o bairro Novo Areal onde nós viemos vistoriar duas grandes e importantes obras uma na área da saúde que é o posto de saúde aqui do bairro que todos sabem como o estado que ele se encontrava e a gente praticamente construiu um novo posto de saúde uma área de acolhimento muito mais arejada uma área para os médicos para os dentistas para os enfermeiros trabalharem com um ambiente muito mais favorável para fornecer uma saúde de qualidade e logo aqui à frente nós estamos aqui na creche na nova creche do bairro Novo Areal e principalmente os pais e mães podem ficar despreocupados porque aqui nós vamos ter estrutura suficiente aqui a gente vai ter o acolhimento necessário e principalmente profissionais preparados e competentes para fornecer o que há de melhor da educação maternal quero aqui agradecer a toda a nossa equipe agradecer ao nosso vice-prefeito Juscelino que esteve comigo durante todo esse dia proveitoso a toda a equipe da SEMED a equipe também da Secretaria de Saúde e a equipe da Secretaria de Infraestrutura dessa maneira nós vamos trabalhar para cada vez mais trazer benefícios como esse para a população de Coroatá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL